A prisão preventiva será determinada quando for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 282. Parágrafo 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.